Omo Janganisharadadevi Brahma Krishna Jagadguru Adha Padme Tayozvrikan Radha Mami Tenho-me refugiado Os pés de lótus Da Santa Mãe Si Sayaradevi E de Sri Ramakrishna, o professor do mundo Eu me prosto diante deles Repetidas e repetidas vezes Meus queridos amigos Esse é mais um daqueles vídeos em que interajo Com as pessoas que seguem Essas postagens Nessas conversações Através de muitos meios Whatsapp, Facebook, Youtube E-mail Tá bom? Então, vamos às questões Acabei de entoar agora Pranamanta de Sri Ramakrishna E de Sri Saradadev O casal divino Nos refugiando aos pés de lotos da Santa Mãe E de Itakur Estabelecemos esse princípio Do casal divino Brahma Nisua Shakti Conforme o ensinamento de Itakur Toda manifestação deste universo Nossas almas Nossos corpos Nossos objetos animados Tudo isso é A divino da Shakti A Mãe E A possibilidade de sermos Purushas eternos Advém do Pai Então Se transcendermos o mundo Encontramos a possibilidade Do Senhor Transcendental Bhagavan Enquanto estamos aqui Nesta abrangência Do universo fenomenológico Estamos agindo Através do poder primordial de Deus No Bábio Raghita No capítulo 7 Vocês vão ver essa descrição De Krishna falando a respeito De suas energias A energia superior e a inferior A inferior Os corpos As mentes Os objetos animados Jagat A energia superior A alma dos viventes E ele perpassando tudo Ok? Sempre citamos Não é? Assim a consideração Sitaran Siti Rama Radha Krishna Lakshmi Vishnu Shakti Shiva E aqui? Siti Saradevi Siti Rama Krishna Já falei algumas vezes Da tradição cristã Dos quadros da Virgem Maria E do Senhor Jesus Representando Esses princípios Mas o que? Faço também Essa introdução Porque Uma das questões Que eu vou tratar aqui Diz a respeito disso Vamos às questões Então Um amigo Um amigo de longa data Tivemos oportunidade De viver Aventuras e desventuras Na jornada religiosa Da vida Que felizmente Consegui conservar Como amigo Nem todas as pessoas Que estiveram comigo Em outras andanças Permaneceram como meus amigos Porque a vida Me separou De muitas maneiras Mas esse continua sendo um amigo E ele me escreve Dizendo o seguinte Faz muito tempo Que não tenho mais Qualquer preocupação Em ser religioso Tenho apenas Tento apenas Não ser uma pessoa má E fico a pensar E fico a pensar Que se apenas Por ser uma pessoa comum Que não busca Prejudicar ninguém Eu vá para o inferno Por não fazer parte De uma religião X ou Y Isso é algo Sobre o qual Eu Nada posso fazer A minha pergunta É uma pergunta É uma declaração A respeito do seu estado Ele diz Não tem mais Não tem mais A condição De desenvolver Esse tipo De jornada E pensa Que existe a possibilidade De Deus entender Isso E o carregar em sua glória Ou de Deus o punir Porque ele não se interessou Mas ele não pode fazer Nada a respeito disso Bom Primeiro ponto Que eu conhecendo A vida dessa pessoa Sei que ele passou Por uma jornada Muito complicada No mundo religioso E eu também passei E muitos passaram E é sempre bom Quando alguém consegue Depois passar Por muitas circunstâncias Dessas difíceis Traumas Na vida religiosa A pessoa conseguir Manter a sua sanidade Conseguir restaurar A sua vida E conseguir seguir Caminhando Com firmeza E os esforços Que fazemos Para que isso aconteça Eles às vezes Impõem mesmo A desconexão Da expressão religiosa Muitas vezes Isso vai num agudo Tão grande Que nós podemos até Arranhar Um tipo de materialismo Um tipo de ateísmo Que sempre é Uma resposta De nossa mágoa Perante A vida Nunca é Conscientemente Uma negação Da existência Da alma E de Deus Mas é meio que Um rompimento Nas relações E isso é ruim E isso é ruim Isso é negativo Mas faz isso Parte do processo De tratamento Da nossa mente Então eu respeito Sempre A condição Das pessoas Que passam Por essa fase Mas Levo a este Meu amigo E a todas as pessoas Que tenham passado Por circunstâncias E que de alguma maneira Possam querer Ainda Pensar A respeito Dessas coisas E estejam me ouvindo É que Nós devemos entender Que nós somos almas Nós podemos Investigar isso E pensar Será que eu sou apenas Esse animal biológico Brotado Do nada Ou será que eu tenho Um ser espiritual As religiões Erram muito Os religiosos Erram São divas A religião Se torna parte Do mundo Então nós temos Pessoas que não tem Nenhuma realização Espiritual Que não conheceram Deus Que tem autoridade Religiosa Isso é péssimo Sri Ramakrishna Dizia Apenas aquele Que Conhece Deus Pode ensinar Aí alguém pode dizer Mas você Marcelo Você não conhece Deus Está ensinando Eu estou repassando Os ensinamentos De quem conhece Não é Todas as vezes Que fugir disso Acho que Agir De modo inútil Então o que eu Digo para esse amigo Digo para qualquer pessoa É que nós não devemos Jogar o bebê Com a água do banho Fora Nós devemos Compreender que Às vezes passamos Por situações difíceis Devemos Devemos entender isso Devemos nos afastar Daquilo que nós Que nos agride Não precisamos De fato Estar vinculados A nada Que nos agrida Que nós não Compreendemos De valor Que não é verdade Para nós Mas Deus É verdade Nós somos Almas Parte Então de alguma Interessado Interessado Não tem dúvida Nenhuma vale a pena Se aproximar Disso Porque Todo este universo É Uma projeção Da mãe Todo este universo É uma projeção Do poder primordial De Deus A charte E quando nós E quando nós Então no mundo Estamos tão Embrenhados Nele Deus Pelos nossos Muitos Pelas nossas Muitas andanças Ao longo de muitas Vidas Pode dizer assim Não, não, não Não vai se perder Não, vem cá E mostra pra ele O poder da charte Porque tudo isso Aqui é o poder Da charte Então pela charte Podemos também Ir Ao Purusha Através de Práclate Chegamos ao Purusha Não há outro caminho Somos Práclate Então eu Recomendaria sim O cultivo Não é? No mantra Que uma pessoa Recebe Uma iniciação A semente Que desperta em você O amor e a devoção Por Deus Chamada de Bija A semente Ela é relacionada Com o aspecto Charte Então Render-se a mãe Janani Sharada Devi Ramakrishna Jagat Guru Padda Padmita Yos Vrita Pranamam Mimu Mungu E prosto Diante deles A mãe E o pai Repetidas e repetidas Vezes Então eu Recomendaria sim Com certeza Muito bem Outra questão Um amigo Pergunta Certa vez Sri Ramakrishna Disse que era Errado Quando damos esmola Acharmos que somos Quem ajuda o pobre Pois deveríamos ver Deus sendo servido Através do pobre E nisso E nisso nós seríamos Os agraciados Por essa dádiva De servir o senhor Mas se Deus Está no pobre Então Deus Não está em mim Que sirvo também Neste caso Como eu poderia Servir a Deus Se é ele Que serve ao pobre Na minha ação E mesmo A estação De Deus Através de mim É para servir A ele mesmo Confesso que fiquei confuso Com este desenvolvimento De conceitos Se você puder Me esclarecer Eu ficaria grato Sim Sri Ramakrishna Está dizendo Não que o pobre Na rua É o próprio Deus Ele está dizendo Que Viva e fica Tudo Perpassa tudo Deus Mas Nós Todos Somos Somos advindos Do poder Primordial De Deus E Deus Perpassa tudo Deus é a super alma O controlador interno Que vive no nosso coração Deus também É Brahman O absoluto Essência De tudo E Deus É o senhor Transcendental Bhagavan O que Sri Ramakrishna Está querendo dizer É que Quando realizamos As coisas Devemos realizar As coisas Com duas possibilidades Melhores A primeira delas É entendermos Que Deus É o agente E nós Somos As máquinas Nós somos Os objetos Os instrumentos Isso é um senso De Brahman Brahman é tudo Mas isso é muito Difícil de realizar Porque nós temos Porque nós temos uma consciência Muito Entranhada De que nós Somos o agente Então É melhor A gente pensar Assim Que nós somos Servidores De Deus Nas nossas ações Estou fazendo isso Como um ato De amor a Deus Estou fazendo isso Como um serviço A Ele Então As coisas que fazemos Inclusive a caridade Ao necessitado As palavras do Senhor Jesus Aquele que veste o nu Alimento faminto Visito preso O adoentado Acolhe o estrangeiro Abrigo desabrigado Faz isso por mim Faz isso por mim Em que sentido? Ele disse Quando serve o menor Dos seus irmãos Faz isso por mim Isso significa dizer Que o Senhor É aquele? Não Significa dizer Que o seu ato É para Ele O Senhor Através Do seu irmão Porque é amar a Deus Acima de todas as coisas Com toda a sua força Com toda a sua vontade Com todos os seus talentos E depois 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 O próximo Como a ti mesmo Como a ti mesmo Que é quem você mais ama Em todo o universo Está muito acima de Deus Está muito acima de Deus Quem você mais ama É você mesmo Então O voluntarista Acha que ele é super altruísta Ele é super santo Então quando ele dá uma esmola Ele acha que ele tem amor Altruísta Ele acha que ele é amor próximo Como a ele mesmo Mentira Mentira Você dá uma comida para ele Segue a sua vida Ele está lá cheio de sofrimento E você fala Fiz o que pude Porque você não tem esse amor Ao próximo como a ti mesmo Você não tem Porque esse é o amor divino Que você não tem Contudo Você exercita Suas melhores virtudes Quando você alimenta o faminto Se você então Entende que alimentar o faminto É um serviço A Deus Ao Senhor E não ao faminto Porque o faminto Morrerá Perecerá O faminto é transitório Como você Em certo sentido Tudo isso aqui Tudo isso aqui não existe Sabemos que existe Eu estou aqui Falando com vocês Eu não sou um holograma Mas eu sou transitório Só Deus é o eterno Então a nossa mente Nossa mente Com djana Com conhecimento Entende que Deus é O objeto O objetivo De nossa busca Então é nesse sentido Que eu alimento o faminto Servindo a Deus Deus também me vivifica Mas o anseio por buscar Deus É meu Não é de Deus Porque Deus não se busca Então isso É preciso entender aqui Essa imagem Deus perpassa todos Mas os todos existem Sendo perpassados Então os nossos atos Aqui entre nós Divas São atos de serviço A Deus De reconhecimento Que Deus nos vivifica Mas nós somos Entes Eternos Que realizamos coisas Então essa confusão É o problema da filosofia Muito Elucubrativa Que não Tenta trazer isso Mais para o aspecto Prático da vida Não é? Conserva com você A mentalidade Do servidor de Deus É isso Precisamente Muito bem Outra questão Segundo Sri Ramakrishna Todos os caminhos religiosos Podem levar ao conhecimento De Deus Se a pessoa Os segue Com sinceridade Mas isso não implicaria Que em algum momento Os grandes santos De todas as religiões Seriam todos parecidos E teriam visto o mesmo Como explicar Que mesmo Em uma mesma tradição Os santos Divirjam Tanto entre eles E sejam tão diferentes Em comportamentos Ensinamentos E percepção de Deus Porque Deus é amplo Porque Deus é múltiplo Porque Deus é infinito E porque o relacionamento De Deus com seus amantes É variado Pense na rasa Pense na rasa De Krishna Como as gopis A dança de Krishna Com as gopis Rasa aqui É né Relacionamento Sentimento Essa conexão A dança Cada uma das gopis Queria ter o seu Krishna Krishna Então se multiplica E fica com cada uma Delas Dançando com elas Num relacionamento Totalmente pessoal Mas é um Krishna Só Com almas variadas Então cada alma Tem uma Relação com Deus De acordo Com o seu próprio Aspecto Sri Rama Krishna Falava isso A respeito Do camaleão O camaleão Estava na árvore O camaleão mudava A aparência De sua coloração Uma pessoa passava Dizia Tem um bicho verde ali Outra pessoa passava Tem um bicho azul ali Tem um bicho vermelho Ah tem um bicho cor Sei lá De clarinho E tal E eles ficavam em dúvida Cada um deles dizia Afirmava Não é assim É assado Porque eles viram E aí um homem Que ficava debaixo Da árvore Disse Não eu estou sempre aqui E eu percebo Que o camaleão O bicho Ele muda A cor E as vezes Ele não tem cor nenhuma Nisso Esse homem Debaixo da árvore É o Conhecedor de Deus Mais Profundo Ele é Aqui O avatar Ele é aqui O que transmite O conhecimento Mais perfeito E ele está dizendo As concepções todas E são de alguma maneira Corretas Porque elas são parciais Percepção do real A outra parábola Muito conhecida De tradição Talvez jainista Sri Ramakristo Gostava muito E falava dela Era dos cegos Dos cegos Que apalpavam um elefante Cada um apalpava Uma parte do elefante A orelha A tromba O marfim A perna A cauda O dorso Do animal Cada um deles Descrevia o elefante Como sendo aquilo Ah parece com um leque Parece com uma corda Parece com um sabre Parece com um tronco Parece com uma pedra E todos eles afirmavam Não eu tive a experiência Do elefante Eu sei que ele é assim E brigavam entre eles Porque eles diziam Você é mentiroso Porque eu vi Não eu vi Quer dizer eu vi não Eles eram cegos Eu conheci Eu senti Eu toquei Nesta realidade Isso é real É assim que é Não é como você está dizendo E aí aparece alguém de fora Que tem a visão E fala Todos estão corretos Todos estão errados Isso até tem sentido Porque vocês pegaram partes Desse do elefante Então é assim que se explica Os santos Eles são muito parecidos Porque eles falam Do mesmo elefante Eles falam Do mesmo camaleão Mas eles falam De aspectos diferentes De Deus Falam de aspectos diferentes Da projeção de Deus No próprio universo Fenomenológico Não é? E eles tem Destinações diferentes Para muitas outras pessoas Diferentes também Então a diversidade A multiplicidade É um fato real Só um louco Negaria a multiplicidade Real Concreta Que existe Não é? Porque Sri Ramakistan Explicou isso Negando Negando Renegando Desdizendo A teologia Do Advaita Vedanta Ele dizia Eu não posso Aceitar Maia Eu não posso aceitar O ensinamento Do Advaita Vedanta Eu renego isso E digo É A questão De você pegar Uma fruta A fruta de Bel Ele dizia E o Advaitin É aquele que tira A casca Tira a semente Pega a sua alpoupa E diz O peso da fruta É o peso da polpa Dizendo Apenas Brahman Existe Nada mais existe Sri Ramakistan Dizia Isso é falso Para você pesar A fruta de Bel Você precisa pesar A casca As sementes E a polpa E aí você terá O peso da fruta Porque senão Você perde substância Disso Então Brahman É Qualificado Sri Ramakistan Disse Brahman É qualificado Por Jagat E divas E almas Aí Mahindranath Gupta Escreveu No Catanita A teologia De Sri Ramakrishna Se aproxima mais Do vixista De Vaita De Ramanuja Não Dualidade Com qualificações Não É A doutrina Do Advaita De Shankara Não é A doutrina Da ilusão Suomini Kihalananda Que fez a tradução Do maravilhoso Evangelho De Sri Ramakrishna Muito bom Mas ele retirou Muitos comentários De Mahindranath Gupta E retirou Esse comentário Na qual Mahindranath Gupta Discípulo direto De Sri Ramakrishna Suomini Kihalananda Discípulo De Suomini Vivekananda Que apontava Para a proximidade De Sri Ramakrishna Com a doutrina Do vixista De Vaita Vedanta Do Vedanta Devocional Vaishnada Suomini Kihalananda Que era inclinada Ao Advaita Vedanta Conduziu Conduziu A tradução E a orientação Para uma interpretação De Vaita E retirou Não estou querendo dizer Que ele retirou Esse comentário Porque queria Que não se falasse Ele retirou Muitos comentários De Mahindranath Gupta Esse estava no meio Mas é preciso entender isso É a multiplicidade A pluralidade A existência eterna Então é por isso Que os santos De tradições variadas De uma mesma tradição Falam coisas diferentes Porque eles falam De aspectos diferentes Do infinito Deus Gunamai Dotado de todas as gunas Muito bem Questões aqui De um amigo Que trouxe várias Ele pergunta Você Marcelo Tem uma sadhana diária Ou seja Uma prática espiritual diária Eu já falei disso Inclusive em um vídeo Especificamente disso Mas posso aqui Sinteticamente descrever Qual é a minha prática Eu acordo Procuro acordar bem cedo Isso está também Correspondente Ao meu dia Porque Minha esposa Sai cedo para o trabalho Os meus filhos Vão muito cedo para o colégio Então eu tento acordar Um pouquinho mais cedo Para realizar orações A primeira delas é Repetição do Santo Nome Através do mantra De Sri Ramakrishna Om Namah Sri Bhagavate Ramakrishnaya Namunamaha Há quem também diga Om Namah Bhagavate Ramakrishnaya Mas a minha prática é Om Namah Sri Bhagavate Ramakrishnaya Namunamaha Cento e oito vezes Numa Japamara Este mantra É Um Um fragmento final De um hino Composto por Somivet Kananda Chamado Om Rin Ritan Eu não tenho iniciação Não recebi de um guru Um mantra A recepção de um mantra De um guru É uma grande força Um grande poder Eu ainda não encontrei Este guru Para receber um mantra Mas tenho fé Que o cerne fundamental Da questão É buscar Deus E cantar o seu nome Sabendo que o nome E Deus são o mesmo Então começa assim Para mim Depois disso A não ser Em dias em que A rotina Me obriga a fazer outras coisas E eu tenho que Parar É Cantar Hinos Da tradição de Sri Ramakrishna Quatro hinos Dois para Sri Ramakrishna E dois para Shakti Para mãe Sendo que durante A entuação do hino Kandana Bava Mandana Eu ofereço A Sri Ramakrishna Objetos Adoráveis Que são Modos de ofertar Uma contemplação E uma identificação Com os sentidos E com o mundo Não é Água Incenso Lâmpadas Panos Leques Todas essas coisas Remetem O cântico A esta percepção Todos os sentidos Adorando a Deus Com todos os elementos Faço isso Na medida Das minhas possibilidades Flores Não é Se Sarada Deve Disse Ao servir ao Senhor Desta forma Sempre busca fazer Tudo com muita atenção Tudo com muito cuidado Tudo com o melhor Que você pode Mas Nós somos pequeninos Às vezes não conseguimos falhar Então Que possamos nos render A Deus com amor E Ele entende Não é Nós nunca estamos À altura Mas isso é Para a nossa purificação Então Faço assim Depois Quando canto Os quatro hinos E depois De oferecer Esses objetos Eu canto Esses quatro hinos Cantados Dois hinos Sri Ramakrishna E os hinos A mãe Muito Quase sempre Esmagadoramente Eu tenho que Parar Para cuidar De certas coisas Do despacho Das pessoas Da casa E depois Então Ofereço A Taku O café da manhã Não posso fazer Isso com os meus Filhos e esposas Não dá tempo Mas eles Os filhos Lembram de Deus Antes de comer Então Preparo O meu café da manhã E oferto A Taku Sri Ramakrishna E voo Então Enquanto Ele está recebendo Esses alimentos Cantar mais uma volta No japa mala No mantra De Taku E depois Então Consumo as sobras Desse praçada Alimento espiritual Oferecido a Deus Alguém pode pensar Que como Oferecer comida A uma fotografia De Sri Ramakrishna Não é fotografia Ele está aqui E não é porque Ele come a comida É porque ele recebe O meu senso De reconhecimento De que tudo é de Deus Sempre digo isso Na liturgia cristã Bizantina Antes da consagração Dos dons Do pão e do vinho Que vão virar Corpo e sangue de Cristo O Diácono ergue A patena E o cálice E o presbítero canta Aquilo que é teu Nós oferecemos a ti Por todos E por tudo Oferecemos a ti Aquilo que é teu O pão O vinho A água Oferecemos a ti Aquilo que é teu Os alimentos Que vão sustentar Mesmo o fogo Que consome os alimentos É o poder de Deus Tudo é de Deus É isso Esse é o reconhecimento E depois que tudo isso acaba Eu recolho todos os objetos Os pratos e tudo mais Limpo o altar E canto Refúgio Entra a cor Sri Ramakrishna Festivo canto Para finalizar Esta prática Às vezes tem variantes Nisso Mas quase sempre assim Depois Ao longo do dia Leitura Do Evangelho de Sri Ramakrishna É o que eu tenho a mão Que eu leio De outras literaturas Muitas coisas relacionadas A vida de Sri Shaitanede Sri Ramakrishna recomendava E à noite Repetição do Santo Nome E quando há possibilidades Cânticos Candanabava Mandana E Omurim Vitano E Pratim Parabá Há pequenas variantes Porque depende do ritmo Da minha vida Eu sou um guirrasta Eu sou um chefe de família Eu sou um pai Um marido Né Mas é isso Todos os dias O que isso traz para mim? Profunda alegria espiritual Saúde Esperança E muitas vezes Uma indescritível Presença de Deus Indescritível Presença de Deus Ok? Muito bem Outra questão Que dica você daria Para um neófito Para desenvolver Disciplina espiritual? Escolher Um caminho Ter um ideal Ser absolutamente Sincero Intenso Sem ser fanático Escolhe um caminho Adora um caminho E diz Todos os outros São caminhos Para o mesmo Deus Eu respeito Todos os meus irmãos De outras sadhanas Mas eu preciso Me concentrar Todas as estradas Levam a Roma Mas eu preciso Ter uma Cultive esse sentimento De respeito profundo Pelos aspirantes espirituais E ao mesmo tempo Tenho o seu caminho Seja sério Seja humilde Ao mesmo tempo Esse é o conselho De Sri Ramakrish Que eu trago aqui Esse é o conselho Que eu dou Leia livros Que falem Sobre devoção A Deus Leia livros Que falem Sobre devoção A Deus Devoção A Deus Devoção A Deus Devoção A Deus Pratique Pratique tudo Aquilo que desperte Em você Amor Conversa Sobre o Senhor Estou dizendo De respeito A sábado Porque claro Você vai falar Sobre outras coisas Vai falar Sobre o futebol Sobre a taça Libertadores da América Você vai falar Sobre Sei lá Gastronomia Vai falar Sobre cachorro Vai falar Sobre tudo Mas Essas são as coisas Da convivência Mantenha uma mão no mundo E outras mãos nos pés do Senhor Assim Conserva o caminho Dê anseio por Deus De tempos em tempos Dá um jeito De sair de tudo E ficar só dizendo Ó Senhor Eu sei que você Tudo é teu Ó Senhor Dê-me amor por ti Dê-me amor por ti Até que lágrimas Venham aos seus olhos Canta sempre O santo nome de Deus Se você é um devoto Do Senhor Jesus Cante Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Salvador Tem piedade De mim O pecador Se você tem Grande amor Pela Virgem Maria Cante Dino É em verdade Bem dizer-te Ó Mãe de Deus Sempre bem-aventurada Toda Imaculada E Mãe do nosso Deus Mais honrada Que os perubins Incomparavelmente Mais gloriosa Que os serafins Sem corrupção Deixa a luz Ao Deus Verbo Verdadeira Mãe de Deus Nós te Magnificamos Se você é do caminho De Siri Shaitanya Cante Não é? Diz Siri Krishna Shaitanya Prabhu Nicananda Sijadvita Dada Dara Sira Vasi Gaur Bhakta Vringa Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Cante Cante os santos nomes de Deus Com amor Reserve um tempo da sua vida O melhor tempo da sua vida Pense Medite Nos nomes glórias Parafernalha do Senhor Rama Krishna Shara Confie Único e exclusivamente Nos pés do Senhor Faça isso Com todo o seu amor Se torne um pouco louco Por Deus É isso Qual sua vida emocional preferida? Meditação? Cerimonial? Auto-incrição? Ou um pouco de cada? Minha via devocional preferida É pensar em Siri Ramakrishna No seu rosto luminoso Na sua forma adorável Nos seus passatempos transcendentais Seus assinamentos santos Na presença Dele na minha vida Transformadora presença na minha vida Pensar nele Repetir o seu nome Imaginar que de alguma forma Eu estou naquela sala da alegria E essa é a minha prática Você já teve alguma... Não É isso Você já teve alguma experiência espiritual Mística e inequívoca Que gostaria de compartilhar? Eu já tive algumas experiências Que em muitos momentos da minha vida Me tiraram de um abismo De obscuridade materialista Me trouxeram Um caminho de profunda esperança em Deus Algumas Algumas Dada a misericórdia de Deus Mas o que eu gosto de pensar aqui Como uma pessoa que está falando a respeito Taku Sri Ramakrishna Que certa vez eu tive um sonho E eu entrava por uma casa E chegava ao fim De uma junção de pessoas Muitos estavam sentados em pé E lá no fundo estava Taku Sri Ramakrishna E eu me aproximava dele E ele tirava um coração de cera Vermelho Dava para mim e dizia Se você colocar no fogo Ele queima Ele derrete O que eu posso dizer é que Eu penso que o entusiasmo que eu tenho Por esse caminho de Deus Ao longo de tanto tempo Desde que eu me entendo por gente É uma manifestação inequívoca De experiência mística Que até o meu último suspiro Posso ser assim Pela graça do Senhor E que ele me busque Se você pudesse indicar Um ou dois Ou no máximo três livros Para alguém que necessitasse Muito De uma mensagem clara Para evoluir espiritualmente Quais seriam? Todos os livros que falam sobre amor a Deus Da tradição que você for mais afeiçoado Mas se pegarmos assim Os capítulos 5, 6 e 7 De Mateus Semana Montanha Está tudo ali Se você pegar Qualquer versão do Evangelho De Sri Ramakrishna Está tudo ali Se você Se você pegar, por exemplo Bhagavad Gita Bhagavad Gita É mais Mais denso Mais filosófico Mas ele é um livro preciosíssimo Não é? Então Mas livros que despertem em você Sentimento por Deus Não é? Poderia dizer aqui Aforismos do Ancião Tadeu Nectar Não é? Os oito ditos De Sri Chaitanya Nectar Nectar Enfim Esses Que despertem Eu, por exemplo Na minha vida Foi muito importante ler O Sermão da Montanha Segundo Vedanta De Sobhava Trazendo os ensinamentos De Sri Ramakrishna Para contextualizar O Sermão da Montanha O que posso dizer Desse livro Na minha vida? Absolutamente transformador Absolutamente transformador Então coisas assim Livro que desperta em você Um sentimento De dizer Ó Senhor A despeito da minha miséria O Senhor não me esqueceu Né? Esses livros Outra questão Você enxerga Que estamos vivendo Uma época especial De grande despertar O que podemos esperar Nos próximos anos Do ponto de vista espiritual Estamos vivendo A era de Cali A era da desafensa A era da obscuridade A era da maior dificuldade Ainda assim Eu acho que nunca Se falou tanto A respeito De ensinamentos maravilhosos Porque o mundo Permite hoje A distribuição Mas será que Estamos contemplando? Será que estamos conservando? Essa é a dualidade do mundo Acho que sempre existiu No mundo Luz e escuridão Não é? O mundo é isso É o jogo da mãe Como diz Takus Sri Ramakrishna Não é? Se todos despertassem Não haveria mais mundo Não é? O mundo é esse céu Coalhado de pipas Duas ou três São cortadas E a mãe aplaude Mas se todas fossem cortadas Acabaria o céu Coalhado de pipas Então Eu acho que estamos perto De uma época De transformações grandes Porque de tempos em tempos Acontecem essas transformações Eu acho que Vem como sempre Muita dor E muito E muito renascimento Isso Mas isso eu estou falando Genericamente Qualquer época Qualquer época A gente tem a sensação De que as coisas Estão chegando ao limite E é porque nós estamos falando Da nossa experiência Perante a transformação Evidente Deste mundo transitório Então É importante que para nós Seja o tempo de transformação Agora Nossas vidas Nessa encarnação Porque nasceu em vão Aquele que tendo obtido Raro nascimento humano Não busca conhecer Deus Nessa vida Então Todos nós somos chamados Para essa transformação De nossas próprias vidas Ramakrishna dizia Que podemos alcançar Deus Em qualquer caminho Existe algum caminho Que não te agrada De forma alguma Sim Sri Ramakrishna dizia Que aqueles caminhos Que falam de Deus Que inspiram amor Por Ele São caminhos autênticos Então eu não gosto Dos caminhos Que não falam de Deus E que falam Que Deus é mentirinha Que Deus é só um truque Para você purificar sua mente Ou que Não existe Deus Para você buscar Ele está nos outros No relacionamento com os outros Não existe o Senhor amado É dessas coisas Eu não gosto Né Mas eu entendo Que essas coisas Pertencem ao jogo da mãe E essas coisas Pertencem justamente A isso As pessoas Para se mundanizar Precisam também De formas religiosas De mundanismo Né E é disso que se trata Mas eu não gosto desses Então Sempre vou falar A respeito de amor E devoção a Deus Porque estou aqui E repetindo Que Sri Ramakristo Dizia Não é para esta época O caminho do discernimento O discernimento sem amor Por Deus É a obscuridade da mente Não é? Está na moda Hoje em dia Calcutar essas pessoas Que não tiveram Nenhum conhecimento de Deus E ficam aí Ridicularizando a fé Quem são esses? Primeiro conheça Deus E depois ensine os outros Conheça Deus Então os caminhos Que dizem que Deus Não pode ser conhecido Você é Deus Esses eu tenho desprezo Mas eu entendo Que eles são parte Do jogo Muito bem Questão Questão sobre o ego O ego maduro O ego maturo Uma amiga perguntou Eu gostaria de te perguntar Se há alguma literatura Que fale sobre isso Da distinção entre o ego maduro Que devemos conservar E do ego maturo Que devemos deixar morrer Afinal você sabe Que na nossa cultura cristã Eu posso dizer espírita também O ego é o grande vilão E é a primeira vez Que leio Sobre o amadurecimento Do ego Ser uma coisa boa Em detrimento Do seu extermínio Ela diz Normalmente as pessoas falam Mate o ego Destrua o ego É Esse é o pensamento budista Das escolas budistas Não do Buda Não confundir o pensamento Do glorioso Buda O pensamento das escolas budistas Muitas delas Foram para um tremendo De um unilismo total Então a ideia era essa Não existe nada Nada para você ir Você mesmo não está indo É o nada O nada O nada O extremo Da elaboração intelectual Sem nenhuma experiência Claro que as pessoas Ao longo do tempo Acharam isso ridículo Falaram não Por isso que o budismo Desapareceu da Índia Por causa do extremo E ele só floresceu Em outros lugares Porque ele se transformou Muito e pegou Várias formas De dizer sim Sobre um eu Sobre um depois Sobre objetivos Claro Budismo mesmo Aí claro O ocidente Ele regressa Para cá Em formas extremamente Ateístas Materialistas E tal E agrada pessoas Que querem Ter Acolher os seus sentidos E cantar Faça o que tu queres Pois é tudo da lei Mas querem fazer isso Como estátua do buda Na sua estante Bonitinha Decoradinha Com flores E incenso Porque eles querem ser mundanos Mas com uma aparência exótica Do oriente É por isso Que temos Essas coisas E aí sim Destrua você Ego significa eu Atman significa eu Destrua eu Se alguém me prega Uma doutrina Que o objetivo É que eu me destrua Eu digo Sai Vá de reto Satanás Não é verdade? Então é claro que não Agora Se a pessoa diz Destrua a sua imaturidade Supere a sua imaturidade Supere o seu egoísmo Aí sim Né? Porque quando você deixa de ser imaturo Você passa a ser maduro Então é o meu eu maduro Então Sri Ramakrishna dizia O seu eu ficará sempre com você Então se você não pode se levar A esse patife Dizia Takurva No seu modo brincalhão Transforme ele No eu maduro No eu devoto Não diga Eu sou aquilo É ridículo Para a pessoa comum Dizer que é Deus É ridículo Para a pessoa Que paga contas Que dá uma topada Ele fala Ai, ai, ai Dizer Eu sou aquilo Cretivo, ridículo Diga Eu sou o servo do Senhor Dizer Sri Ramakrishna É como aquele mendigo Que aproveitou O descuido Das tropas E subiu no trono Do rei Sentou lá e falou Eu sou o rei Eu sou o rei As pessoas Dizeram para ele Sai daí Seu fedoreto ridículo Não é porque você Sentou no trono Que você diz Que é rei E você virou rei Agora se aquele mendigo É amigo do rei E o rei diz Mendigo Meu amigo Sente aquilo do lado Todos respeitam o mendigo Porque sabe Que ele é amigo do rei Isso significa dizer Que você é mendigo Bem-aventurados Os mendigos de espírito Seja amigo de Deus Busque Deus E nisso Você será Uma alma Madura É isso que temos O espiritismo Não fala exatamente De matar o ego O espiritismo Fala de Uma constante evolução Eterna Sem objetivo nenhum De conhecer Deus O espiritismo Não é sobre conhecer Deus O espiritismo É sobre você Continuar evoluindo 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 O que me daria Um certo cansaço Não é? Porque eu entendo Você fazer um grande esforço Para chegar no cume da montanha Mas se depois da montanha Eu vou continuar subindo Até o cosmos E depois do cosmos Além do cosmos E nunca vai parar isso Eu digo Ah, por favor Aí até O discurso Da aniquilação Passa a fazer algum sentido Mentira A gente sabe Uma pessoa que fala De aniquilação É uma pessoa que está cansada Ela quer dormir Na verdade Mas depois ela quer acordar Se ela fosse dormir ali Você vai se desintegrar Ela fala Não, então vou ficar acordado mesmo Dá um café Porque só um idiota Um imbecil Fala de coisas Como aniquilação Não existe isso Não existe É uma doutrina de doença Uma doutrina De Coisas Autodestrutivas Literalmente Muito bem Dá tempo? Temos tempo Questão Não, acho que não vai dar tempo É muito É muito Não é isso Vai exigir Vamos terminar por aqui Meus amigos Mas acho que já foi do bom tamanho Depois dessas questões Eu vou separá-las E fazer vídeos à parte Tá bom? E é isso meus amigos Que a graça de Deus esteja com todos Todos fiquem em paz Com saúde Possamos estar juntos aqui Numa próxima oportunidade Um abração para todos vocês Fiquem todos em paz Fiquem todos com Deus E é isso meu amigo Tchau 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 Obrigado.